Escala Dominante Harmônica Essa escala está no quinto grau da escala menor harmônica Então tem a escala menor harmônica Bom, então o quinto grau está aqui Transfira isso para o dedo 1 Na corda 6, eu aproveito essa digitação da menor harmônica Aí o quinto grau eu pego aqui Na quinta descendente Vamos transferir isso para o sol Porque a gente está estudando o acorde dominante aqui No tom de Dó Então, escala Dominante Harmônica com o dedo 1 Os acordes que cabem nessa escala São o acorde com nona bemol E o acorde com décima terceira bemol Ou nona bemol e décima terceira bemol Então, posso usar nesse acorde mesmo, maior 7 Por que? Tônica, nona bemol Nona bemol, terça maior Quarta, quinta, sexta bemol Sétima E oitava E oitava Então, a quinta Está aí Sétima menor Terça maior Já está aqui Aqui está repetindo a quinta E aqui está repetindo a oitava Então, a alteração que a gente tem aqui Nona bemol Eu vou montar esse acorde A nona bemol Está aqui Ela aqui Outra alteração Sexta bemol Décima terceira bemol Pode passar logo aqui Ah, valeu Na corda 5 Eu posso fazer o acorde de sétima A digitação com o dedo 1 seria essa Então, eu posso fazer o acorde de sétima Se eu toco o acorde de sétima Para a tônica no dedo 3 Eu posso fazer Esse acorde eu posso colocar com o nona bemol Também faço com o dedo 3 A nona bemol aqui A nona bemol está aqui Bom, eu posso pegar esse acorde também Que está aqui, né? Todas as notas estão aqui, né? Eu posso pegar essa quinta E passar pra cá Que fica sendo uma décima terceira bemol Eu posso fazer esse acorde assim A minha tônica estaria aqui Eu posso fazer esse acorde de sétima Repare que eu tenho tanto a sexta bemol como a quinta justa. Eu posso fazer aqui ou aqui, ou, 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 ou. Eu posso fazer aqui.